Parou dois anjos do lado deles Eu vou perguntar, vocês vão falar só o necessário Quantas vezes vocês já vieram no nosso culto? Vocês dois Nunca? Nunca? Primeira vez? Já revelei vocês? Nunca revelei O anjo que parou atrás deles Era um anjo Tão forte com a espada Que o anjo falou assim, ó Vocês não vieram pra cá à toa A resposta que eles precisam É tão forte, mas tão forte Que eles tiveram que descer aqui E eu vou falar uma coisa Olha aqui pra mim Deus trouxe vocês aqui Pra fortificar a fé dele Porque ele precisa acreditar mais e mais Que aqui não é combinado Que Deus fala de verdade Porque o chamado de Deus na tua vida Já é explícito Só que tu teve que parar por um momento Pra cuidar de outras coisas Porque se fosse depender de gente do altar Só o sangue de Jesus Só que na hora que eu tava revelando o profeta ali Eu ia ir lá pra trás E o anjo que eu vi parado aqui Me incomodou Por que que ele me incomodou? Porque o anjo Não estava vestido com uma roupa Que eu tenho o costume de ver O anjo estava vestido com uma roupa Que eu nunca vi E quando eu vejo um anjo Com uma roupa que eu nunca vi Esse anjo não é do Brasil E o Senhor disse pra mim assim Ó, fala pra eles Ninguém vai impedir O que Deus tem pra te dar Ninguém pode frustrar Os planos do Senhor A guerra contra vocês Estão grandes demais A peleja parece que vai fazer Vocês voltar pra trás Mas o meu Deus é fiel E manda eu te dizer O que ele colocou na mão de vocês Vai começar a prosperar E aquilo que o diabo falou Que iria fechar O meu Deus quebra a cadeia Se eu sou profeta Que eu sei que eu sou Deus vai dar um renovo Pra esta mulher Pastor Lucas Deus vai dar um renovo Pra ela Que vai ser uma coisa Sobrenatural Deus falou comigo hoje No culto Prepara porque hoje Vai ser diferente Oh mulher de Deus Tu tá dizendo Deus Mais profundo Então eu vou mais profundo Pra tu saber Que é Deus Que tá falando Eu tô descendo Lá naquela terra Pra tu saber Que é Deus Eu tô descendo Lá nesse comandécia Pra tu saber Que é Deus Porque todo levante Do inimigo Contra a tua vida Eu tô jogando por terra Todo levante Contra a tua casa Olha eu abrindo o caminho Aí ó Olha eu abrindo o caminho Eita Olha o barulho Do avião Que vai Olha o barulho Do avião Que vai pra fora Do Brasil Olha o barulho Do avião Que vai pra fora Do Brasil Olha o barulho Do avião Que desce Lá naquela terra Olha o barulho Do avião Que desce Lá naquela terra Olha uma língua Que eu entendo Que não é do Brasil Olha uma língua Diferente Que eu não entendo Que não é do Brasil E Deus dizendo Não te levei Pra aquela terra Pra te fazer Ficar envergonhada Não te coloquei Naquela terra Pra ficar envergonhada O homem pode se levantar Mas o que eu tenho Pra vocês Olha Olha aí Olha aí Olha Deus Assinando papéis Olha Deus Assinando papéis Aí Olha Him Escreve Anjo Escreve Anjo Escreve Anjo Olha o papel Deus escrevendo Olha os papéis Deus escrevendo Deus escrevendo Ele é Eu estou indo Pra fora do Brasil, só para honrar vocês eu estou indo para honrar vocês mas se prepara, porque aonde foi guerra, eu estou trazendo paz aonde foi prova eu estou trazendo resposta porque tu conhece a minha voz mulher tu sabe quando é eu falando muitos podem querer negar o dom que eu te entreguei mas prepara prepara porque hoje um novo tempo eu trago na vida de vocês leva-se a Fernanda o Fernanda é a tua esposa eu queria que vocês liberassem uma oração para eles, agora isso, libera uma oração porque no momento em que vocês guardam protegem os ombros e as costas deles Deus vai protegendo porque Deus sabe o que tu passaste há quatro anos atrás Deus sabe o que tu passaste há quatro anos atrás que veio para tentar trazer vergonha que veio para tentar trazer de honra mas o que Deus preparou para você é bem maior prepara porque contra a vida de vocês não vale cantamento elebara sébia elubria cantalassai orubim de queflássia elebara camama maçai o Senhor disse para mim filho fala para eles que a conexão que eu vou fazer fora do Brasil é muito forte é muito forte é muito forte é engraçado que eu via vários países elebara sai mas eu via vários lugares dentro de apenas um país elebara camama barabacama labud rebida labara sai urabacama mamabab do brinca labara sai prepara porque eu vou descer e renovo o que eu quero é renovo pra te sentir de novo de novo renovo o que eu quero é renovo pra ter o brilho no rosto de novo tem, 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 tem tem renovo na casa tem, tem, tem